Olha, já está agora a filmar. Vamos lá, Miguel, se vir. Agora é filmar. É filmagem, é filmagem. É assim, não, Liana, é assim. Passa a pôr na Beatriz chateada, vou-me chatear. Passa a Beatriz chateada. Vocês? Já não é a tua amiga. Já não é a tua amiga. Já não é a tua amiga. Já não é a tua amiga, ela. Ó cá, olha lá. Olha lá, bora. Um choque casco daquela Zeiss. Olha, eu quero ser filmado! Olha, eu quero ser filmado! Olha, então não podes ser a tuora! Muito bem! É um jogo, Miguel! Começou a jogar! Não podes ser a tuora! Estás ouvindo? Então não podes ser a tuora! Estás a filmar! Estás a filmar! Olha, senhora, não podes ser a tuora! Estás a ver? Estás a ver enquanto estão a perceber as coisas! É a bolinha noí? Hã? Vou tentar por este vídeo, que é mais pequeno! Não sei quando ele morreu, ele passou um fio Espanho lá no cartazes, claro Tudo aí não consegue, tudo aí não consegue Eu quero que eu não... Eu te lo consigo